Tiro! Fala, Whindersson! Eu sabia que tem uma nova profissão agora, que é a galera que maquia o morto, cara. Maquia o morto? É, tem que maquiar. A minha mãe vai chegar sempre atrasada no velório dela. Não, macho! Não é isso não. É a pessoa que maquia a pessoa que morreu. Ela tem o trabalho disso. Eu tinha uma amiga minha que fazia esse trabalho aí, mas ela se demitiu, não aguentou, não. Por quê? Não deu certo? Porque o pessoal tava querendo fazer aquele negócio do Instagram com o morto. Aí rola o Whindersson fazendo assim... Entendeu? Tá dando certo. Tem isso aí mesmo. Mas o negócio de enterro no interior, eu fico impressionado. Como dá gente, né? Demais! Como lota! O povo lota as casas do povo. Lá em casa morreu um vô meu. Rapaz, mas era tanta gente dentro da casa, na sala. Tanta gente! Tanta gente! Que o caixão não podia ficar deitado, não. Ficou e foi em pé pra acabar o morto. Muita gente, macho! Agora, assim, de morte, experiência, o que é que tu teve? Ah, eu lembro a primeira experiência com a morte que eu tive. Quando eu era criança. Primeira vez que eu vi uma pessoa dura mesmo, estatalada, não tá mais aqui. Ixi, Maria... O olhei... Não tinha e-mail, ó cara. Era tua tia? Entrei no velório, tava meu tia, eu fiquei aquele pânico, né? Primeira vez que eu vi uma pessoa... Eita! Eu disse, mãe, o que é que aconteceu? Ele tá aí dormindo, né, mãe? O menino fica agoniado, começa a buscar respostas. Mãe, ele tá aí dormindo, né? Vai acordar, não vai, mãe? Ele, mãe, tá todo mundo assistindo ele dormindo, né, mãe? Vai acordar? Ela disse, não vai não, meu filho. Eu digo, mãe, o que foi que aconteceu? Se ele faleceu. E eu saí, meu Deus, ele faleceu. Ele faleceu, eu não sabia nem o que era falecer. Ele faleceu, eu fui perguntar pro meu pai, pai, o que foi que aconteceu? Eu disse, ele morreu, meu filho. Eu digo, mas a mamãe disse que ele faleceu, pai. E eu, aquela coisa, comecei a querer buscar respostas. Mas, mamãe, e vai pra onde quando a pessoa morre? A mamãe querendo me confortar, apontou pro céu, eu disse, vira uma estrela, meu filho. Vira uma estrela. Na hora que eu olhei, passou uma estrela cadente, ó. Vum! E eu... Ela disse, o que foi, meu filho? Eu disse, meu tio passou de moto. Meu Deus, empinando. Chegou o Rony. Agora você que quer rir mesmo é com o velório dos Rony. Presta atenção, se liga aí. Eu vou ajeitar esse caixãozinho aqui. Pode ir pra cá, rapaz. Não, não, mais pra cá, nego. Não, pra cá. Tá errado, é mais pra cá. Sim, aí o sangue vai descer pros pés do morto. Aí o sangue desce pra cabeça, o morto morre. Mata o homem, não. Pois emborca, então, bota abaixo. Homem vão se lascar vocês dois, dois liso, perrapado, não tem um de caimô querendo mandar em mim, rapaz. Eu quero, velho. Respeite, viu, negão. Segure sua onda, viu, pai. Porque o cara que trabalha pra nós, o outro empregado, ele tá descansando, sabe como? Carregando brita. Que assim, eu sei disso. Você é um asilado, um parasita, não faz nada ainda, traz outro desocupado, vagabundo pra não fazer nada. Chamou nós de asilado, velho? Começou agora, chegou agora, começou a pegar no pesado, já tá gostando de pegar no pesado, não, né, bebê? Não, tô pegando em pena nem em pesado, não. Bicho ignorante. Ignorantizinho. Que assim? Perguntou besteira, leva rasteira. Não fala no MacBic, não. É o câmera. Tô puto com vocês, velho. Menino, que coisa mais linda é essa? Gostou, gostou, nega? Menino, vocês arrasaram, me deu até vontade de morrer agora. Ai, que lindo. Mas vem cá, tá faltando os comes e bebes. Não, não está faltando. Ava, está lá fora no isopor, ficou faltando umas coisinhas aí, que era a mulher pra chorar, mas já encontramos... Já encontramos as carpideiras, negona. Ela já é antiga, já enterrou muita gente. Quem que elas enterraram? O Herbert Richards? E o Lê Gonzaga. Tá bom. Estou confiando em vocês. Estou chegando. Já já ela chega. Bora, José, para me ajudar aqui com as coisas. Só tem eu aqui mesmo, né? Porque esses dois, assim, vai lá. Não fala mais comigo, não, meu irmão. Segura sua onda. Ir embora também, porque senão vai chegar o povo. Vamos trazer as carpideiras, porque elas que têm que resolver. Vai errar! Vai errar! Vai errar! Vai errar! Ai, meu Deus, o que é isso? Mano do céu! Olha isso, Sãozinha. Vambora daqui, Sãozinha, por favor. Seja homem, seu cabra! Dona, Sãozinha, não foi eles que tiraram mesmo, não? Acho que eles estavam falando desse presunto. Ai, Severina, pode ser, meu Deus. Eu fui tão injusta com os meus irmãos, gente. Será que eles não estão envolvidos com a morte desse homem, não, hein? Eu duvido. Eu conheço meus netos, eles não faziam coisa dessa. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Oh, meu Deus, um homem tão bom! Tudo que roubava era pra dentro de casa, meu Deus! Oh, nunca matou ninguém querendo, bichinho. Eu vou me embora com ele. Eu vou mais ele. Eu vou também. E vocês são quem? Desculpa, minha gente. Nós não queríamos atrapalhar vocês. Nós estamos procurando os meus irmãos. Fora embora, meu querido. Fora embora. Vocês também têm que ir embora. Porque tá chegando a família do morto. Eu vou me embora mais ele. Eu vou também. Se a família do morto não chegou ainda, por que vocês já estão chorando? Nós estamos ensaiando pra quando eu chegar a gente arrasar. Eu vou mais ele. Eu vou também, meu Deus. Deixa as meninas chorarem aí um pouquinho. Deixa eles em paz. Isso aqui é pra guardar pra banho neto. É a encomenda deles. Menino, vinho e tudo. Ô, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Olha, o presunto fresquinho aí só não come quem tá morto, hein? No caso, ele. O presunto e o vinho que eu comprei hoje cedo. É o quê, velho? Tu comprou o quê? Tu tá falando besteira. Isso é a encomenda da Diffin? Eu comprou. A capinteira tá falando igual o Vadinho, mano. Que loucura. Meu capa. Isso aqui são os Rony. Oh! Chips. Era nós o tempo todo? Meu Deus. Nós fomos enganados por nós mesmos. Meu Deus. Olha, eu vou dizer, vocês são dois ridículos, viu? É isso que vocês são. Por quê? Primeiro que eu não comprei isso aí. Eu comprei cachaça e mortadela, viu? E segundo que eu achei que isso aqui era coisa de vocês. Como assim, velho? O que tá acontecendo? É absurdo. Para que eu resolvo. É o telefone. Não, que absurdo. Tá tudo incrível aqui. Esse presunto é meu e do Aramel. Quer dizer, é uma surpresa que eu vou fazer pra ele. Surpresa? É, tô bem surpreso mesmo, hein, mano? Oh, velho, vem aqui. Eu tô noidinho do Juizagona. Quer dizer que o presunto cru assou a gente? É o que eu digo, meu filho. Olha aí o que cachaça faz. Acabou, 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 acabou. Acabou nada. Tem muito fiambre aqui. Vocês vão comer, viu? Uh, isso é presunto, meu amor. Fiambre quem come são os pobres. E também se acabar, a vóinha trouxe mais mortadela e cachaça. Gente, a menina não já disse que acabou. Acabou essa confusão. Oh, porra, se acabou, acabou. Se acabou, não acabou. Acabou, acabou. Calma, louca. Não acabou a confusão, não. O que acabou foi nosso evento. A mulher me ligou agora e disse que foi lá me falso. O morto tá vivo. Ai, ai, ai. Como assim? Ah, mano do céu. Essa história tá muito cabulosa, mano. Tá cheio de vira-volta. Agora, uma coisa que eu não entendi, Sãozinha. Cadê o Watson? Arameli, não me faz esse papel, Arameli. Eu quero ir embora, vai ser. Uou, precisa disso aí? Eu não já falei que o homem não morreu, não tem ninguém aí dentro, não. Eu não tô chorando por isso, não, David. Eu tô chorando que, mais uma vez, nós não ganhamos dinheiro com o nosso negócio. Eu vou ir embora, vai ser. Pois pode, voltando, que vocês estão devendo o meu presunto e o meu vinho. Quer dizer, Barameli. A gente não sabia que era de vocês. Justo. Não, pode deixar pra lá, mano. Se vocês quiserem, pode levar o presunto. Eu quero. Eu tô com fome. Vai ser débito ou crédito, vó? Tá doida? Ó aqui, garotinha. O presunto já é nosso, meu amor. O presunto é meu. Ah, garotinha, se classivadinho, eu tô devendo o presunto a você, então automaticamente ele é nosso. É crédito ou débito? Ó, pagando ou não pagando, só tem uma saída. Como eu? É bebê ou defunta? Bora, bebê! É bebê! É bebê! É bebê! É bebê!